Você quer aprender a tocar violão de forma simplificada e rápido? Não existe milagre, mas existem meios para isso. Se inscreve nesse canal, está o nomezinho vermelho, você clica nele e se inscreve. É grátis. Mais de 3 mil vídeos nesse canal. Agora, para você aprender a tocar de ouvido e não ficar dependente 100% das cifras, eu tenho o quê? Eu tenho pastas com 30 músicas cifradas e vídeos de batidas, para você comprar e receber no mesmo dia, fazer seu caderno. E tenho cursos, todo em vídeo, simplificado, para você colocar no cartão do celular, assistir sem internet, colocar no pendrive, assistir na televisão ou no computador. Tudo isso você compra pelo WhatsApp que está aqui ou na descrição, no cartão de crédito ou boleto bancário. Entre em contato que eu te mando todas as informações, como você compra e como recebe no mesmo dia. Curso simplificado da forma que eu toco, todo em vídeo, tá bom? É simplificado. Você pode nunca ter pego no violão, você vai aprender a tocar, não importa a sua idade. Simplificado para você tocar milhares de músicas. Pastas e curso. Valeu? Entre em contato. Olá meus amigos e amigas, pessoal que tem vontade de aprender uns arranjos, introdução das músicas. Vou deixar aqui para vocês. Introdução para iniciante, solo para iniciante. Agora, eu vou estar sempre fazendo usando acordes. Por quê? Porque todos os solos, eles são feitos com notas que formam os acordes, tá? Então vai ficar bem mais fácil você fazer. Começa por aqui, depois você vai para aqueles solos mais sofisticados que são com as escalas. Porque uma escada só para você praticar ela, você leva tempo para aprender. E aqui pelos acordes você aprende bem mais rápido. A forma mais fácil de aprender solo, como aprender solo da forma mais fácil, é assim. E eu vou deixar hoje para vocês aqui, vou explicar para vocês. Aqui na minha descrição você compra os meus cursos no cartão de crédito do boleto bancário. E pelo WhatsApp você, além de comprar os cursos, você compra pastas de música cifrada com vídeo de batida, campo harmônico e tudo mais. Vamos lá, então vamos lá, bem que eu explico para vocês direitinho. Olha, deixa eu explicar uma coisa para você. Quando eu ensino você a tocar uma música na internet aqui no canal, eu escolho um tom, não é? Para essa música, se eu escolher um lá menor, você vai aprender a tocar ela no lá menor. Isso não significa que isso seja o tom da sua voz. Esse é o tom que eu escolhi, para a minha voz que eu te ensino. Se a tua voz não for a minha, tu pode até ou acertar cantar nesse tom, ou até mesmo prejudicação. Porque isso aqui que a gente está fazendo é ensinando você a tocar a música cifrada. Como é que você vai tirar um proveito disso? Você vai aprender acorde, vai aprender batida. Agora o tom, você vai com o tempo aprender a transpor essa música para outro tom, viu? No mesmo canal você vai achar vídeo ensinando a transpor, tá bom? Então é importante você não assistir só um vídeo. Assistiu um vídeo a essa música aqui? Assistiu, procure como transpor essa música. Vai aparecer um vídeo mostrando como é que você vai transpor ela para outros tom, para você achar o tom da sua voz. Os cursos ensinam isso, você tocar de ouvido, tá? Eles ensinam você tocar de ouvido. Tipo, Eu preciso tanto saber como vai aqueles olhos tristes. Você sabe que, poxa, essa música está em que tom? Aí você vai achar o tom. Estou no Lá menor. Eu preciso tanto saber como vai aqueles olhos tristes. Triste, triste, Lé menor. Saber se morreu, se me esqueceu. Ou se ainda existe. Não estou pra cá. Não sei até quando eu vou suportar essa ausência louca, Mi. Eu estou sofrendo, mas se você volta, tudo vai mudar. Lá maior. Por que, amor, eu chamo tanto e você não responde, Mi? Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde? Se eu quiser botar aqui. É, tá certo. Aí, onde? Aí, sétima. Preciso. Ré menor. Ficou menor de 9. Preciso tanto. Preciso tanto. Vídeo perto. Esses olhos tristes. Lá. Esses olhos tristes. Mas, menor. Estou lendo que ainda existe, Mi. Não somou, ainda não morreu. Então, isso aí eu ouvi o que vai dizer. Então, vou usar essa música para fazer o arroz dela para vocês. Veja bem. Com escala, seria aqui, ó. Ré. Seria aqui, com escala. Agora, com acordes, é aqui, ó. Eu estou aqui no Lá menor e vou fazer aqui, ó. Lá, si, dó, lá, si. Lá, si, dó, lá, si. Lá. Lá, si, ó. Lá, si, dó, lá, si. Lá, si, dó, lá, si. Lá, si, dó, lá, si, dó, lá, si, dó. Lá, si, dó, lá, si, dó, lá, si, dó, ré, si, dó. Olha, é engraçado, né? Si, dó, ré, si, dó. Lá, si, dó, lá, si, dó, ré, mi. Ré, ré, mi. Ré, dó, si, dó, si, só sustenido. Aí, vou fazer. Então, vamos lá. Vamos fazer, ó. Pronto. Então, você vai treinar isso, ó. Beleza, assim, ó. Corda solta, si, dó, si. Tá? Ó. Corda solta. Segunda casa, quinta... Segunda casa, quinta corda. Terceira casa, quinta corda. Quinta corda solta. Agora. Segunda casa e terça casa. Tá? Quinta corda. Corda ré, solta. Presa aqui na segunda corda. Solta. E vem. Então, eu vou fazer o arranjo pra você sentir. Você vai treinar ele, ó. Porque falando e fazendo as notas é um pouco confuso. Então, você vem. Ó. É fácil pelo seguinte. Porque quando você observa aqui, ó. Aí. 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 Vou tentar explicar melhor ainda pra você, ó. Lá, si, dó. Lá, si. Ré, si, dó. Tá vendo, né? Morreu aqui, ó. Lá. Si. Ó. Lá, si. Ré. Ré. Dó, si. Ó. Lá. Lá, si. Dó, ré. B. Dó, si. Lá, si. Lá, si, língua. E aqui é a última parte que é mais chata pra vocês fazer. Mas você tá aprendendo. Então, ó. Faça isso, ó. Aí. Né? De novo. Aí. Aí. Não pode faltar uma nota, tá vendo? E aqui você faz. Fazer de novo pra você entender. Aqui na escala, ó. Quinta casa. E sexta corda. Sétima casa. E oitava casa, tá? Você vê que eu faço quinta, sétima e oito, né? Aí quinta e sétima. Aí. Sétima e oito, ó. Aí eu venho aqui na quarta corda. É na quinta corda. E na quinta casa. Ó. Ó. Aí. Aí daqui eu volto pra cá, ó. Tá vendo? Dá pra sétima e oito. Aí. Cinco, sete, oito. Aí venho aqui de novo na quinta casa. E quinta corda. E na sétima casa, ó. Tocos, ó. Tocos, dois, nota. Ó. Três. 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 Tá bom? Que é pra tocar aqui, né? Se você for tocar aqui. Tô bem baixo aqui, ó. Eu preciso tanto saber como vai, aqueles olhos tristinhos. Saber se morrer, o amor maior não se ainda existe. Não sei até quando eu vou suportar essa ausência nunca. Eu estou sofrendo, mas se você volta, tudo vai mudar. Agora, se você quiser subir, você pode fazer aqui no Si, ó. Sobe. Né? Sobe um tom. Hã? Ó. Quinta corda. O mesmo que você fez aqui, ó. Você vai fazer aqui no Si, ó. Quinta corda. Aqui você fez a sexta corda e aqui, ó. Que é a Si, ó. Quinta corda e segunda casa, então, ó. Pronto. Tá no Si menor. Aí, se você quiser fazer, por exemplo, no Dó menor, no Ré menor. O mesmo que você fez no Si, ó. Você vai fazer no Ré. É só começar aqui na quinta casa, ó. E quinta corda. Ó. E aqui. Pronto. Aí, Ré menor. Viu? E assim vai. Você vai fazendo o Mi, ó. Do Fá. Pronto. Beleza. Fica moleza, né? É isso aí. Se inscreve no canal e aprenda o solo. O importante de você fazer solo é saber fazer em toda a região. Valeu. E aí, Ré menor. E aí, Ré menor.